Aqui nesse momento, olha aí pessoal aqui na UPA, a polícia militar Tem informação do que aconteceu nesse momento A polícia saindo nesse momento aqui, eu sou o repórter Fala Sério Tem um ferido, tem um ferido aqui na UPA Você que tá acompanhando nesse momento, repórter Fala Sério O homicídio aconteceu lá no centro da cidade No centro da cidade, a gente passando nesse momento Pra você que tá conectado, acompanhando aí a programa Retornando aqui, eu sou o repórter Fala Sério Você que tá acompanhando Esse homicídio aconteceu sim, ali no Texaco Ali é um lugar chamado Brega, ali perto da Retífica, por ali Daqui a pouquinho você vai ter mais informação a respeito Desse homicídio Aqui se encontra uma pessoa na Sala Vermelha Foi alvejada E tá aqui a UPA atendendo nessa tarde de sábado Sábado, né? E final de semana, muitos acidentes têm acontecido E a qualquer momento a gente volta com mais informação Pra você que tá conectado aí através da TV Fala Sério E aí E aí E aí